Abertura Dona Maria, a senhora contou que já está há bastante tempo aqui no bairro, não é? Há quanto tempo, mais ou menos? Vinte anos. Vinte anos. E há vinte anos esse problema de alagamento acontece? Quando chove, sim. Mas nem choveu muito essa noite, Dona Maria. Mas a água que vem lá do Concorde, dá-se aqui. Tudo aqui? Tudo aqui. A casa da senhora chegou a entrar água dentro? Entra, sempre entra. Hoje entrou. Que horas mais ou menos era, Dona Maria? Antes das sete, né? Antes das sete? Já começou. Pouquinho, mas depois aí que ela chovou, não deu. Não entrou. E quando isso acontece, Dona Maria, o que a senhora tem que fazer? Aí eu... Ó, aqui a gente coloca, ó. Aqui e laçada ali também, ó. Ali é uma telha pra não entrar dentro. Pra não entrar dentro. Vocês fazem proteção com telha pra evitar que a água entra dentro? É, pano, né? Tapete. Pra poder... Ah, vocês já chegaram a perder algum móvel aqui por conta de chuva, Dona Maria? A gente fizeram galeria lá no Concórdia e a água de lá desce tudo pra cá numa velocidade enorme, né? Então, a gente queria, assim, que fizesse uma contenção lá em cima pra essa água estar descendo sem fazer inundação aqui embaixo. Hoje o problema, ele começou por volta de Códio. Que horário da manhã? Ah, mais ou menos umas cinco horas. Desde ontem, né? Que tá chovendo, né? E agora de manhã inundou tudo. Os moradores aqui da região, eles precisam acordar no meio da chuva pra tentar até salvar Salvar o móvel, salvar a água, né? Porque a água inunda tudo, entra nas casas dos outros. Tem uma senhora que é deficiente aqui, a água vai na perna dela. É um sofrimento danado isso aqui. E já faz muitos anos. Dona Marlene, quais foram as promessas que vocês ouviram aqui pra região e o que efetivamente ocorreu? O que a gente teve foi fazer galeria e melhorias e até agora, sabe? Há oito, dez anos, quinze anos que a gente mora aqui e até agora não foi feito nada. E o pessoal, às vezes do Hilda, que desce de carro aqui, é um sofrimento danado. Rapazes de moto caem dentro da enxonrada, é um problema sério. Rapazes de moto que faz가 menos dell onde vo'... Rapazes de moto querendo Да. Rapazes다고 assim, acabou de которой morando a sua��. Rapazes de moto caem dentro do no tremor. Rapazes de moto que vai se Genome. Rapazes de moto é banho a sua vez. Rapazes de moto que vai ser 51 de joncon Bef onze lor que faz. Rapazes de moto e tem uma 벽 coração na pronto, Rapazes de moto? Rapazes da moto? Rapazes de moto blanco? Rapazes de moto porque rigore pra 업 сезmak em denominada ao tremendo. Capazes de moto é questionado em 1 do strip chamado de moto a súa para ver o uso do setorão mais não. Obrigado.